Galera, o Boruto tá voando, tá imparável, e atualmente acho que não tem personagem que pode derrubar esse cara. Ele tá realmente overpower, não tem como falar que ele não tá, né? Mas se eu te disser que o Kawaki vai conseguir derrubar ele, isso era nos próximos capítulos de Boruto, vamo ver. Inés Trunks, Peter aqui. Quando o Boruto voltou pra Konoha, literalmente pisando na cara do Kawaki, a gente pensou que, pô, tipo, acabou tudo, né? Já era, acabou tudo. Não tem quem possa contra aquele garoto, não tem como, não dá mais. E como se não bastasse, ele foi lá, solou o Mitski e solou até o Kawaki também. Mas é o capítulo 9 de Boruto e o bebê plantou a sementinha de que o Kawaki descobriu a fraqueza dele lá e vai dar a volta por cima, ou seja, o Kawaki tem a creptonita dele. E pra dar a volta por cima, ele vai precisar deixar o like, pô, isso é bom pra caramba. Vocês vão ajudar até no momento que eu não tô no meu cenário, no momento que eu tô viajando, vocês dão força pra mim pra caramba pra continuar sempre produzindo vídeo pra vocês. Se não tem noção de como isso é forte demais, galera, tamo junto pra caramba. Vamo lá. Vamo lá, falando sério, você consegue imaginar o Boruto perdendo pra alguém agora? Se você tá acompanhando, você consegue imaginar o Boruto perder? Sério, me diz aí, porque tipo, eu não consigo, eu tô falando sério. Nos primeiros capítulos o Boruto já chegou batendo em gente que tinha lá naipe pra ser vilão final da obra, né? Tipo, boss final. No começo da parada, o Boruto já chegou assim. E aí você parar pra pensar, pô, o Naruto lá no Shippuden tava morrendo pra pegar o sino do Kakashi. Pare e pensa, no começo da obra o Naruto morrer pra pegar o sino do Boruto agora com o esculachão geral dos final boss. O Boruto tem outro patamar absurdo de... Poderia muito difícil imaginar ele sendo solado por alguém, muito. Mas a verdade é que isso vai acontecer. O Boruto, ele é o protagonista da história, beleza? Ele precisa se desenvolver. Apesar de estar geral curtindo essa nova personalidade dele, né? Um protagonista tem que mudar ao longo das temporadas. Isso é típico de Shonen. Se ele no final da obra estiver do mesmo jeito que ele é hoje, quer dizer que o roteiro falhou com ele, percebe? Não é mais... isso que eu quero dizer, não é mais um roteiro estilo Shonen. Tem que evoluir. O Boruto precisa evoluir. E no Shonen, o meio mais rápido de fazer isso é fazer com que ele perca uma luta importante. É exatamente isso, gente. Ele tá evoluindo, perde uma luta importante, aí sim. Mas pra isso ele não precisa necessariamente perder. Tá confuso, né? Vou te explicar. No capítulo 9 de Boruto, a gente descobriu a primeira grande fraqueza dele. E é perfeita, todo mundo tem que ter uma fraqueza. Então tipo, o cara tem que ter uma kriptonita. Não importa o poder dele, tem que ter. Se não, porra, quem vai parar o cara assim? E a kriptonita do Boruto é o karma. É um poder que antes ele controlava mais do que agora, por algum motivo não controla mais. Né? Vai entender. O ponto é que quando o karma do Boruto ativou por ressonância com o do Kawaki, né? Os dois da mesma frequência lá, o Boruto ficou em choque. Pô, o rapaz ficou maluco. Tipo, entrou um parafuso ali, né? Ou saiu. E o Kajinko hoje também borrou as calças. Falou pra ele sair dali, eu iria perder o controle. Foi exatamente assim. Vai acompanhando meu raciocínio. E o Boruto saiu. Saiu voando que nem gato a jata. Foi embora, né? E o motivo é muito claro. Provavelmente, se ele deixasse o karma ser ativado, o Momoshiki ia conseguir sumir o corpo do Boruto. E com o Momoshiki no comando, porra, galera, na boa. Aí, tipo, eu iria zaralhar com tudo, não tinha como. E pode ser exatamente disso que o Kawaki precisa pra derrotar o Boruto sem precisar realmente lutar contra ele. Entende? É uma criptonita. Atualmente, a situação do Kawaki não é das melhores, né? Vamos combinar. Ele tá sendo humilhado toda vez que aparece um quadro. Toda vez que aparece, pô, passa um rosto nele. Tá difícil pro Kawaki, isso é o que eu quero falar. Logo na evasão do coach com os garra suja, porra, ele foi pressionado por um garra suja. Depois ele foi ignorado pelo Boruto. Depois o Mitsuki botou ele pra dormir. Que mais? Depois o Jura botou ele pra dormir também na base da Bikuda. E o Boruto quase fez ele voltar a dormir de novo com um socão bem dado na boca do estômago. Olha a trajetória. Olha o currículo do Kawaki. O Kawaki só tá apanhando. E tudo isso vai fazer ele perceber o que a gente já percebeu. Ele tá fraco. O Kawaki vai ter que porra. Não é possível. Não dá mais pra mim. Então o Kawaki tem tudo pra ser o tipo de personagem que enlouquece. Que fica fora da casinha total. Ele tende a ir por esse caminho. Sabe? Do pessoas que vão cruzar todos os limites. Ele meio que já fez isso, né? Quando ele viu a realidade mudando por conta do poder da Ada, ele aceitou a nova realidade. Mesmo que isso significasse mentir pra todo mundo, né? E roubar a vida do irmão dele. Ele fez isso. Tudo pra proteger o Naruto. A grande motivação do Kawaki é essa. Protegeu o Naruto. Protegeu o Naruto. E protegeu o Naruto. Não tem mais pra falar. Ele tá obcecado. Completamente obcecado, né? E a ideia dele é limpar o mundo de tudo que represente algum perigo pro Naruto dele, né? Por isso que ele quer se livrar do Cold. Por isso que ele quer se livrar do Tsutsuki. E, claro, do Boruto. Que tem uma Moshiki dentro dele. Então ele quer acabar com o Boruto por causa disso. Que é um perigo pro Naruto. Antes daí de jogar a onipotência no mundo, ele falou claramente. As pessoas não fazem o que é necessário pra proteger o Naruto. Porque o Boruto é filho dele. Se o Boruto não fosse filho do Nanadaime, tudo isso seria diferente. As pessoas não pensariam duas vezes lá antes de tentar cancelar o CPF dele. E isso se provou exatamente quando a identidade dos dois foi invertida. Agora o Boruto é inimigo da vila. Mudou tudo. Só que essa realidade nova tá sendo pouco a pouco despedaçada, né? A cada capítulo parece que alguém percebe que tem algo de errado aí com as próprias memórias. Tipo, pô, o que que tá acontecendo? Não confiram minhas próprias memórias. A Sari e a Sumire não foram afetados pela troca de memórias. O Mitski parece que tá abrindo os olhos. Tá suspeitando do Kawaki. O Kawaki tá dando uma lapada atrás da outra nele. O Shikamaru já acordou. Tá 100% fechado com o Boruto agora. Então olha o que que tá acontecendo aos pouquinhos. O Amado já percebeu também. A Rimori tem as dúvidas dela. Agora até a Ada tá começando a pender um pouquinho pro lado do Boruto. Então pouco a pouco o Kawaki tá mais perto de perder a vida que ele roubou. E ele tá percebendo isso, sabe? Por isso que o surto dele parece estar bem próximo de acontecer. Agora o Kawaki percebeu que o Boruto não consegue controlar o Karma. Agora aconteceu isso, né? Ele disse claramente. Então ele não está conseguindo controlar o Karma. E ele sabe mais do que ninguém o que que isso significa. Se o Karma descontrolar, o Mamushiki aparece. E isso pode ser exatamente a chance que o Kawaki precisa. Uma coisa que o Kawaki tem feito e tem me irritado muito, inclusive, é como ele realmente abraçou essa vida de mentirinha dele, percebe? Ele aceitou isso e pra ele é isso. Ele se porta como se fosse um ninja legítimo de color e trata o Boruto como se fosse realmente um inimigo. Tipo, porra, a galera achar que o Boruto é inimigo, tudo bem. É porque eles tiveram as memórias afetadas. Mas o Kawaki, não. O Kawaki sabe. O Kawaki sabe que essa não é verdade. E sabe que foi ele que roubou a vida do garoto lá do Boruto. Mas mesmo assim ele trata o Boruto como um monstro. Ele está sempre batendo a tecla de que o Boruto não é bem-vindo, que ele é o inimigo da vila e tal, né? Quando o Boruto chegou na vila, no capítulo 9, o Kawaki fez questão de falar, abre aspas, Quem são aqueles caras que mataram essa porrada de ninja? São seus amigos? Porra, absurdo isso, né? O Kawaki mergulhou tanto nessa mentira, né? Virou tanto esse personagem no nome dele que ele não consegue nem ver o que faz sentido mais pra ele. Parece que ele não sabe que o Boruto nunca faria isso. Ele se perdeu total no personagem. Tá aí, se quiser entender o que significa perdeu no personagem, é ele, é o Kawaki. Mas quem que o Kawaki está tentando convencer? A unidade de telepatia? A Delta que está ali com ele? O Shikamaru? Ou sei lá, ele está tentando se convencer falando sempre a mesma mentira? Será que ele precisa pintar o Boruto como vilão na mente de todo mundo, inclusive na dele? A gente sabe que o Boruto não é vilão. A gente sabe. O Kawaki sabe. Mas ele quer muito acreditar que ele é sim, que o Boruto é vilão. E caso o Boruto em algum momento prove que o Kawaki está certo, ele vence. O descontrole do Boruto, porra, vai significar a vitória do Kawaki. Galera, o Kishimoto não ia deixar pra lá o fato que o Kawaki percebeu que o Boruto não consegue controlar o karma. É uma sementinha plantada pra florescer. Ele fez um quadro só pra enfatizar isso aí, presta atenção. O Kawaki vai usar isso a favor dele em algum momento. Ele pode forçar o karma do Boruto a se ativar de novo, liberando o Momoshiki e destruir toda a vila. Sabe a vila toda destruída que a gente viu no começo do anime? E se isso tivesse sido causado pelo Boruto? Ou melhor, pelo Momoshiki? Com todo mundo vendo o Boruto quebrando tudo, totalmente descontrolado, o Boruto perderia totalmente o apoio das pessoas mais uma vez. De novo, né? É lógico, mais uma vez de novo. E o Kawaki pode até não derrotar ele na porrada, mas ele conseguiria o objetivo que ele quer. Que é roubar a vida do Boruto completamente, mais uma vez. Provar pra todos, mas principalmente pra ele mesmo que o Boruto é um vilão. E dessa forma ele conseguiria matar ele sem remorso. Assim que ele conseguisse mais poder. O que vocês acham dessa teoria? Comenta aqui embaixo. E não esquece, tudo isso aqui tá sendo gravado no canal Mala Feita. Vou deixar o link aqui embaixo pra você conhecer esse canal. Se inscreve não. Ou então faz o seguinte, não se inscreve não. Assiste alguns vídeos lá do nosso histórico de viagem. Se curtiu a gente com a família aqui, você se inscreve no canal. Manda um comentário que veio do internet, vai ser bacana pra caramba te receber lá. Toca aqui agora, se inscreve no canal ou assiste um vídeo aqui do Mala Feita, direto pra você. Tamo junto pra caramba, obrigado por esse vídeo. Não vou parar, tem mais um pra gravar em seguida aqui. Valeu galera, fui!